TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. É com imensa alegria que nós estamos aqui de volta ao programa Respostas. Minha saudação carinhosa a todos vocês. É com muita felicidade nesta TV Imaculada que traz para nós sempre esta luz, informações, evangelização. Uma TV que quer iluminar o caminho da nossa vida, trazendo fé, trazendo esperança. Eu, Padre Adriano, quero saudar com muito carinho todos vocês que acompanham o nosso programa Respostas, que é este momento nosso no final de semana. Também nós temos depois as reprises duas vezes do programa, onde nós vamos perceber que a nossa fé, essa fé que nos inquieta, essa fé que nos traz esperança, essa fé que nos dá o chão para que nós possamos caminhar neste mundo, é iluminada sempre pelas luzes que vêm de Deus, que são luzes que nos ajudam a fazer nossa trajetória e nosso caminho neste mundo. De fato, o programa Respostas, o nome já diz, nós procuramos, ajudamos você, todos nós que estamos buscando, porque a resposta vem depois de uma pergunta. E estas perguntas são as grandes questões que nos angustiam, estas perguntas são aquelas grandes questões que envolvem toda a nossa vida, nossa existência, de onde viemos, para onde vamos. Por isso que o programa Respostas, que é junto com vocês fazer este caminho, e nós buscamos estas respostas onde? Buscamos estas respostas naquilo que Deus mesmo nos informou, nos comunicou através da revelação, esta revelação que nos foi dada, que foi realizada através da Sagrada Escritura, através da tradição apostólica. Então nós escutamos a nossa tradição, a nossa fé, para encontrar aqueles caminhos que nos levam a Deus, que nos levam a vida, que realizam, que potencializam todas as nossas capacidades, para que possamos nos realizar e ao mesmo tempo realizar o projeto de Deus. E como vocês sabem, vocês que já são assíduos ao programa, vocês que estão participando pela primeira vez, nós começamos no primeiro bloco com um texto, uma leitura da nossa fé, um texto que para nós é considerado um regimento, um estatuto, algo que realmente nos orienta oficialmente no caminho como igreja, que foi este momento muito importante do Pentecostes, destes tempos que nós chamamos Conselho Vaticano II. Exatamente, ele que atualiza, torna vivificante para os dias de hoje a nossa tradição, tudo aquilo que nós trouxemos durante o passar dos séculos para o hoje da nossa vida. E este concílio falou, num dos seus documentos, Gaudium et Spass, que é o documento que nós estamos estudando estes tempos, documento que fala de luzes e esperanças, que trata de modo especial sobre a comunicação, sobre o diálogo, sobre a relação que existe entre o mundo e a igreja, entre a igreja que se comunica com este, aspas, novo mundo que surge. Então vai mediar esta visão. E a Gaudium et Spass também tem uma visão antropológica, uma visão de ser humano, que é muito importante para que nós possamos entender o humanismo cristão, as suas bases, a nossa forma de viver em sociedade, porque o cristão na vida, em sociedade, age, vive como cristão. Exatamente. E nós vamos disponibilizar para vocês a leitura, na continuidade do nosso tema, deste documento da Gaudium et Spass, a parte 1 do respeito pela pessoa humana. Mas o tema geral, que nós já estamos trabalhando já faz um tempinho, é a comunidade humana. A comunidade humana é o tema geral e o subtítulo, digamos, do nosso tema específico. Vamos chamar assim. O tema específico de hoje é o respeito da pessoa humana. Eu diria que é um tema muito atual. Vou evitar fazer comentários antes do texto, porque vocês vão ver como que vem aí por aí uma bomba. O texto é muito claro, muito objetivo e muito importante para todos nós cristãos, para todos aqueles homens e mulheres de boa vontade. Então vamos agora para a leitura e eu volto na sequência para a reflexão. Vindo a conclusões práticas e mais urgentes, o concílio recomenda a reverência para com o homem, de maneira que cada um deve considerar o próximo sem exceção, com um outro eu, tendo em conta antes de mais a sua vida e os meios necessários para levar dignamente, não imitando aquele homem rico que não fez caso algum do pobre Lázaro. Sobretudo em nossos dias, urge a obrigação de nos tornarmos o próximo de todo e qualquer homem e de o servir efetivamente quando venha o nosso encontro, quer seja o ancião abandonado de todos ou o operário estrangeiro injustamente desprezado ou o exilado ou o filho de uma união ilegítima que sofre injustamente por causa de um pecado que não cometeu ou o indigente que interpela a nossa consciência, recordando a palavra do Senhor, todas as vezes que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Eu avisei que nesse texto nós teríamos ali uma página muito importante do concílio sobre onde estão as bases, os fundamentos do humanismo cristão. Aqui nós estamos percebendo que esse texto nos convida a viver uma das páginas que compõem o grande mandamento da vida cristã que se apresenta em dois modos, mas é um único mandamento, quase como se fosse um único mandamento e tão importante que é garantir a unidade entre esses dois amores. Para dizer assim de maneira um pouco jocosa, brincando, são dois amores que na verdade se fundem num único, o amor a Deus e amor ao próximo. A página, este número da Gaudium et Spes vai nos falar exatamente de que o outro, o cristão, é chamado a ver o seu próximo como um outro eu. Olha que a compaixão aqui neste sentido se mostra sobretudo pela passagem nessa transformação do meu eu, que ao contrário do caminho solipsista, do caminho individualista, do caminho egoísta, autocentrado, o cristianismo convida o ser humano a sair de si a partir para uma grande viagem ao encontro do outro. Mesmo sabendo que são grandes as dificuldades que nós temos nesta viagem, mesmo sabendo que é complexo esse caminho, mas o amor a Deus e o amor ao próximo são dois amores inseparáveis. Um sustenta e fundamenta o outro. O outro é o comprovante, é a prova de que nós temos de que o amor a Deus é realmente uma experiência real, verdadeira, que não cai numa abstração. E o documento está dizendo ali, já nessa parte, que o concílio está chegando já a conclusões práticas e mais urgentes. Então é claro que aqui nós vamos fazer a nossa teologia descer para o nível da humanidade, para encontrar dentro da humanidade estes caminhos, estas indicações de como devemos viver em sociedade humana. O cristão é chamado a considerar o próximo, e olha que o texto diz, sem exceção, como um outro eu. Aqui não tem exceções a esta regra. Considerar o próximo como um outro eu, olhando para a sua vida, mas também, atenção, para os meios necessários para que este próximo possa viver esta sua vida dignamente. Então, nós olhamos para o próximo, mas ao mesmo tempo, este próximo situado no mundo e num contexto concreto, nós vamos olhar também para as situações, para aquelas condições que permitem que este próximo viva dignamente. e aqui um convite que o concílio está fazendo a não imitarmos o homem rico da parábola que ignora o pobre Lázaro. Então, o caminho do egoísmo é o caminho do rico que não é capaz de olhar para a fragilidade, para as dificuldades, para a situação de indignidade do próprio irmão que jazia à sua porta. Conhecemos bem este episódio do pobre Lázaro que era acariciado pelos cães que lambiam suas feridas e praticamente ignorado pelo rico que, farto de bens materiais, ficou tão cego e criou um abismo que se reflete depois no abismo transcendente. Por quê? Porque Lázaro já na condenação eterna suplica para que ele possa pelo menos molhar a sua língua em Lázaro, que possa ter um momento de refrigério. E este pedido, esta solicitação é negada exatamente porque já foi neste mundo que este abismo foi criado. Então, o concílio está dizendo não sejamos como o rico que ignorou completamente as dores do irmão que jazia à sua porta. E o concílio continua dizendo que, sobretudo nos nossos dias, é urgente, é urgente uma obrigação de nos tornarmos próximos de todo e qualquer homem. Lembra da exceção que não tem regra? Nos tornarmos próximos de todo e qualquer ser humano de servir efetivamente cada ser humano que vem ao nosso encontro. É interessante que o concílio também, ao mesmo tempo que nos convida a sairmos de nós mesmos, nos convida também a olhar a nossa vida como um serviço, um serviço também ao outro. E de modo especial, o próprio concílio vai citar quem é o próximo mais necessitado desse meu olhar, desse meu serviço. Aí vem a lista. O desprezado, o ancião, o abandonado de todos. Olha só quem deve ter a prioridade da nossa atenção também como igreja. Porque quando se fala de opção preferencial pelos homens, ah, é comunismo! Isso é cristianismo puro. Numa casa, o pai e a mãe têm quatro filhos, mas tem um especial. Ele ama o filho especial mais do que os outros? Absolutamente não. Mas esse filho especial tem necessidades que é óbvio que a atenção dos pais vai se desdobrar sobre esse filho. É isso. A opção preferencial pelos pobres é isso. É o mais necessitado, é ele que está ali na porta, que ele está com fome. Ele precisa comer, ele precisa vestir, ele está ferido. É a imagem e semelhança de Deus. É a imagem e semelhança de Deus que está desfigurada. Então, olha, quem que nós devemos nos aproximar de todo e qualquer ser humano? Sem exceção. Mas tem uma prioridade na ordem do amor, né? Aí vem o ancião, o desprezado, o exilado, o filho de uma união ilegítima que sofre, por exemplo, por um pecado que não cometeu. O concílio está colocando isso também. O indigente que interpela a nossa consciência. Olha só a lista de próximos mais próximos. O indigente que interpela a nossa consciência. E nós temos que recordar sempre, o texto termina fazendo uma frase tão linda, uma passagem tão bonita que nós não podemos esquecer no Evangelho de Mateus 25. Todas as vezes que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Aqui nós vemos toda a reflexão, inclusive da patrística, quando o pobre, o indigente é, aspas, sacramento de Deus, neste sentido. Porque naquele indigente, naquele próximo necessitado, naquele exilado, naquele abandonado, está um outro Cristo. Está Cristo. Então, nós percebemos que a nossa espiritualidade cristã, genuína, é uma espiritualidade que se preocupa com a situação do meu irmão, da minha irmã. Uma espiritualidade que me afasta das preocupações do mundo, no sentido que me leva a um mundo etéreo, um mundo idealizado, o mundo abstrato, onde eu não sou capaz de sujar minhas mãos com a história, é uma pseudo-espiritualidade, que jamais deveria receber o nome de espiritualidade. é uma fuga, é um subterfúgio para nós evitarmos os grandes dramas da existência humana. A espiritualidade cristã se encarna nos grandes problemas da nossa existência. É isso, meus amados amigos e amigas, amados e amadas de Deus, nós terminamos este primeiro momento, este primeiro bloco, com essa reflexão tão bela, que a igreja nos suscitou a partir deste documento, e nós já vamos voltar, porque tem trabalho pela frente, já tem perguntas chegando aqui para a gente responder. Até daqui a pouco. Muito bem, já estamos de volta por recomendação da produção, como a gente diz, nós já temos que começar este programa mandando um abraço para o nosso irmão Jairo, lá da Vila Cidade Jardim, até porque logo que começou o programa, já chegou uma pergunta do Jairo aqui. Jairo, nosso grande abraço para você, que está presente aqui no programa Respostas, que bom, inclusive, eu estava comentando aqui que a sua pergunta vai me trazer a oportunidade, vai abrir um horizonte para nós, para nós percebermos o quanto é importante, já nem devia dar spoiler, né, quanto é importante a dimensão comunitária da vivência da nossa fé. Então, ó, reverência Jairo, obrigado pela sua pergunta, uma questão importante. A pergunta do Jairo é exatamente essa, é possível viver o catolicismo sem ter, pode ser catolicismo, até pode colocar aqui se quiser cristianismo, sem ter uma comunidade fixa, por motivo de muitas viagens e participando de missas em locais diferentes? Jairo, como eu já disse para você, obrigado por essa pergunta, porque nossa fé, ela tem uma estrutura, ela tem uma estrutura dual, que não é dualismo, porque são duas partes inseparáveis, ou vamos chamar assim, se você quiser, duas dimensões inseparáveis, dimensão pessoal, a fé no fundo, é uma coisa muito íntima, muito pessoal, mesmo nós estando, nós todos, estando reunidos numa assembleia, numa comunidade, e nós dizemos, creio, em primeira pessoa, o que que significa? Que a dimensão pessoal, ela é constitutiva do crer, mas atenção, ela não pode ser jamais entendida, separada, dividida, afastada, de uma outra dimensão, tão essencial, quanto a dimensão pessoal, a dimensão comunitária da nossa fé, que você pode até chamar, de dimensão eclesial, neste sentido, o viver em igreja, o viver em comunidade, é um elemento essencial, para a nossa fé, eu digo isso, Jairo, até para o pessoal, da minha comunidade, onde eu sirvo, que eles trabalham bastante, a dimensão do acampamento, que é uma experiência, bastante forte, que dá um, como se diz assim, dá um grande impulso, inicial, ao caminho, ao despertar, o caminho de fé, de umas pessoas, mas o que que esses, esses cristãos, campistas, precisam depois? Estou dando um exemplo, tá Jairo? É um exemplo, eles precisam de um chão, para caminhar, eles precisam, de um acompanhamento, então, o lugar, eu diria assim, Jairo, o lugar do desenvolvimento, natural, da fé, é uma comunidade, tanto que, os grandes comentaristas, das redes sociais, hoje, pessoas que são levadas, por uma ideologia, que é, atacados a uma ideia, tá, ou, ou, tradicionalista, ou, progressista, no outro, ponto, do extremo, servem a uma ideia, mas são pessoas, que não tem prática, de vida comunitária, na sua grande maioria, porque o lugar, de desenvolver, a fé, o lugar, vou usar outro termo aqui, de amadurecer, a nossa fé, é uma vida comunitária, gente, com todas as dificuldades, que tem, vida de comunidade, você que começou a participar, sabe, que é igual casamento, casa novinho, casal, acha que casamento, é lindo, ai que lindo, é lindo, é lindo, mas não é fácil, matrimônio, é uma coisa linda, tudo nessa vida, que é lindo, quase sempre, não é fácil, né, casamento, matrimônio, é lindo, mas, quem é casado, você é casado, eu não sou, né, mas, eu sei porque eu escuto vocês, quando entra em crise, o relacionamento, a gente estuda um pouco, a psicologia, os casais, né, a gente tem contato, então a gente percebe, que é um desafio, mas é um caminho de santificação, o matrimônio não é um caminho de santificação, é, a vida em comunidade, é o lugar do cristão, amadurecer sua fé, por isso que o ideal, atenção Jairo, começando já, a ser mais direto, na sua pergunta, o ideal, qual que é o ideal? que o cristão tem uma comunidade fixa, onde ele desenvolve, potencializa, amadurece, sua fé, tá? Primeira parte da resposta, mas e quando isso não é possível, padre? O mundo vai cair? Não, você vai ter as referências, da experiência, de uma comunidade, concreta, onde você deu seus primeiros passos, onde você foi batizado, mas no mundo ideal, nós estamos pensando no mundo onde as pessoas não viajam, onde as pessoas não mudam de lugar, e a gente sabe que, né, que na sociedade, famílias por vezes, minha família, por exemplo, numa boa parte da fase inicial da nossa vida, nós oscilávamos, entre fases de bem-estar, mas fases também de muita pobreza, o que nós tínhamos que fazer? Migrar, minha família migrou, nós saímos do Paraná, fomos para o interior de São Paulo, paramos lá no Pará, em Altamira, lá no norte do país, depois nós viemos cair aqui, acho que em 82, em Dourados, vocês estão vendo? Eu estou dando exemplo da minha família, saiu do Paraná, São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, então, eu, por exemplo, eu, nunca sentei no banco de uma catequese, não teve como, eu não fiz catequese, deixa eu explicar melhor, eu não fiz catequese ordinária, eu fiz estudo de catequese, mas eu não tive como ficar numa comunidade, para fazer catequese, porque exatamente, esse fluxo de mudanças da minha família, não me permitiu, eu entrei no seminário, eu não tinha crisma, eu não tinha crisma, eu não era crismado, eu fiz dentro do seminário, um caminho de preparação, e depois recebi na minha crisma, eu já estava no seminário, então, estou dando um exemplo aqui, Jairo, para dizer, que a vida de muitas pessoas, é de contínuas mudanças, tem gente, por exemplo, que é do exército, é de uma empresa, que tem que estar mudando, pessoas que fazem, por exemplo, concursos, para trabalhar no Ministério Público, ou em diversos trabalhos, que tem que estar sempre mudando, é impossível viver em comunidade, ser cristão com isso? Não, absolutamente, só que não é a situação ideal, você entendeu? A situação ideal, normal, ordinária, é que nós tivéssemos sempre, uma comunidade de referência, onde eu vivo, e eu experimento a minha fé, agora, na dimensão de catolicidade, a gente está pensando, do particular para o amplo, é isso que eu quero dizer, do particular para o universal, nessa perspectiva, você tem uma comunidade, onde você tem o chão, mas você tem que olhar, para todas as outras, você tem que ver, que você é parte de uma igreja, você é parte de um todo, da qual você é uma parte dele, uma parte integrante, uma parte importante, mas essa dimensão pessoal, requer também, a dimensão da catolicidade, que é a dimensão da abertura, de olhar para outra comunidade, de olhar para as outras igrejas, outras dioceses, no nosso continente, e também no nível, até chegar no nível universal, na nossa prática. Isso é tão verdade, que toda a igreja se estrutura, a partir de dioceses, o que eram as dioceses? Um apóstolo fundava uma comunidade, essa comunidade começava, a ganhar uma certa importância, lá pelas tantas, este apóstolo ficava como, no desenvolvimento da igreja, bispo. Então a igreja começou assim, um bispo, uma diocese, depois aparece, digamos, aquele metropolita, que é o que naquela região, tem uma autoridade, um pouquinho maior, haja vista, o papel da sede, a importância da sede, onde ele se encontra. E daqui, no primeiro milênio, nós temos a pentarquia, cinco sedes importantes, eu estou falando de Constantinopla, eu estou falando de Jerusalém, então Roma, então nós temos as sedes, para dizer que o cristianismo se estruturou, desse universal para o particular, mas também desse particular para o universal, numa abertura recíproca, dimensão particular e dimensão universal, dentro da nossa eclesiologia, tem que estar em equilíbrio, né? Equilíbrio. É importante, então eu diria, Jairo, muito importante, ter um chão, onde a nossa fé, vai amadurecer, vai crescer, vai se desenvolver, e eu diria, nesse sentido, Jairo, que é muito importante, nós retomarmos, dentro das nossas, das nossas comunidades, aquilo que são os princípios, que por exemplo, a própria Conferência Episcopal, está pedindo de nós, o que está se falando muito ultimamente, não sei se vocês percebem, pequenas comunidades missionárias, vocês já perceberam? Não está se falando hoje, que a igreja tem que priorizar os grandes eventos, são importantes, vou dar um exemplo, Jornada Mundial da Juventude, bonito, é um evento universal, o que fica concretamente, depois desses grandes eventos? Estou dizendo, claro, a maioria das pessoas, desses jovens, que vão para a Jornada Mundial da Juventude, tem sua comunidade, já são enviados, pela sua comunidade, mas você está vendo, a importância da referência, está vendo? Mas o que a igreja no Brasil, está pedindo, para as nossas comunidades, faz tempo, a gente não escuta, a gente não escuta, mas está falando, que a saída da igreja hoje, são pequenas comunidades missionárias, você está vendo? Comunidade, a dimensão particular, a dimensão da concretude, da minha vivência de fé, pessoal, comunitária, e, ao mesmo tempo, missionária. O que que significa, gente, essa missionária? Significa uma comunidade, que não é fechada em si mesmo, porque senão vira seita. O sectarismo, está presente dentro do cristianismo, seitas, a dimensão sectária, ou seja, você divide e se separa, está sempre presente, é um perigo sempre presente, dentro das nossas comunidades, o fechar-se. Por isso que a gente sempre desafia, os movimentos, olha, não se fecha, o Espírito Santo não está só com você, nego, você não comprou o Espírito Santo, não está no teu bolso. Ah, só eu que falo em língua. Irmãozinho, o Espírito Santo tem muitos dons, falar em língua é um, e numa das listas de Paulo, é o último. Tá bom, Caba? Entendeu? Você não comprou o Espírito Santo. A renovação carismática coloca a importância do Espírito Santo, mas a renovação carismática não comprou o Espírito Santo. Não é propriedade da renovação, Espírito sopra onde quer. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Todo grupo que começa a se fechar em si mesmo, só que isso não é perigo só de movimento, não, 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 não. Tem comunidade que se fecha, tem padre que se fecha, tem cristão que se fecha, seu mundinho, seu eu. é, aí começa a dizer besteira. Ah, esse Papa, eu não gosto desse Papa. Quem te perguntou se você gosta ou se você não gosta? O que que te interessa? O que que me interessa? Não é sua opinião que muda o lugar de um Papa. Sua opinião, nego, fica com ela, parabéns. Mas um Papa é importante na dimensão particular, mas na dimensão universal. Não é assim a igreja. Ah, vamos, agora nós não queremos mais o Papa, vamos fundar. Você deixou de ser católico, nego. O que que eu posso fazer pra você? Tem que dizer, você saiu da comunhão. Não é você que escolhe. Não sou eu. Nem eu. A gente chega, a dimensão universal e particular se articula também na vida do presbítero, do padre, e chega numa comunidade e ele não inventa a igreja ali. A igreja ali tem um bispo, tem um pastor. Não é ele. Tem uma eclesiologia, tem uma tradição. Não chego assim do dia pra noite, ó, agora vai ser assado, gente. Até agora foi assim, agora vai ser assado. Então, dizendo pra vocês, desculpem com muita sinceridade, todo o cristianismo que começa a se engessar, ele começa a se sectarizar, se torna uma seita. Então, a dimensão, atenção, a dimensão, Jairo, pessoal é importantíssima, mas não pode se fechar nela. Ah, no meu grupinho, na minha ideologia, na minha mentalidade, é o que eu falo pra comunidade. Tem gente que gosta na missa, levantar os braços, né? Tem gente que não gosta, gosta de uma missa, que você tá ali, mas, né, naquele modo mais tradicional, mas, o que que é? Um é melhor do que o outro? Não. Não. São estilos. Dentro do cristianismo, existem estilos, estilos de comunidade. as comunidades não precisam ser uma cópia uma da outra, tá? As comunidades não precisam ser uma cópia uma da outra, não é um clone, tá? Cada comunidade, por quê? Porque cada comunidade se situa num lugar específico, numa realidade específica. Como é uma comunidade da paróquia São José aqui? Da paróquia, não sei, Santo Antônio? Como é uma comunidade de uma paróquia bem da periferia aqui de Campo Grande? São plenamente comunidade católica, mas são diferentes, por quê? É um contexto diferente, é um ambiente diferente. Tudo isso conta, né? E no essencial unidos, mas a dimensão de abertura nos mostra que uma comunidade não é cópia uma da outra. E tem gente dentro do cristianismo que adora cópia, só que é todo mundo igualzinho, né? Então, não é. Unidade e pluralidade são duas dimensões, não é o tema da pergunta do Jairo, mas nesse sentido é importante também falar. Jairo, obrigado. Você viu como a sua pergunta abriu um leque, assim, importantíssimo. Gratidão pela sua pergunta, Jairo. E com a sua pergunta terminada, nós vamos para o nosso intervalo, porque tem mais perguntas chegando por aí. Jairo, grande abraço e vamos para o intervalo. E já voltamos. Não saia daí. A gente sempre diz que Deus nos surpreende sempre com o seu amor, com as suas manifestações, com os seus gestos, né? E a gente recebeu também a pergunta da Alessandra, para vocês saberem, durante o nosso intervalo, durante o nosso programa. A Alessandra que mora no Jardim São Lourenço, mas olha, é onde eu ponto que eu quero chegar. A Alessandra, ela está acompanhando do hospital, né? Por quê? Porque a Alessandra fez uma cirurgia e do hospital, depois dessa cirurgia, ela está acompanhando o programa. Eu falo que a bondade de Deus é de nos permitir que, através de um meio de comunicação tão importante, nós podemos chegar para consolar, para ser um alento, para trazer um pouco de luz, de calor, de afeto, justamente no lugar onde a pessoa está ali, fragilizada, imagina. Fez uma cirurgia e nós estávamos comentando, inclusive aqui no intervalo, que a TV Imaculada, a programação, muitas vezes é escutada, né? Nas UPAs, nos hospitais, nesses lugares, onde as pessoas estão buscando também um alento, um conforto, um consolo, né? Um consolo que, na verdade, a fé é pródiga em consolo, né? A fé é próprio da fé ser consoladora. Então, Alessandra, a gente fica, assim, muito feliz de saber que você está aí na sintonia com a gente. Até a sua pergunta mostra que você estava profundamente antenada, né? Com a pergunta anterior do Jairo. E a gente fica muito feliz com isso, viu, Alessandra? Então, a gente manda uma saudação muito carinhosa para você. E, claro, por favor, Sara logo e vai para casa. Então, a gente está pedindo aqui, pede por intercessão de Nossa Senhora da Imaculada que você possa estar logo na sua família. Nada melhor do que estar no cantinho da gente, né, Alessandra? Não é isso? Deus abençoe você, tá? E vamos, então, para a pergunta. Bora trabalhar, né? Nós estamos nessa rasgação de seda aqui, né, Alessandra? Agora, nós vamos trabalhar com a pergunta da Alessandra. Olha só que interessante. É tão bom perguntar quando vem perguntas inteligentes que a gente fala Poxa vida, essa pergunta é de alguém que está antenado, que está conectado, que está sintonizado, né? Alessandra pergunta o seguinte. O ecumenismo, que é hoje, de maneira assim, simplista, tá? Vou falar assim de maneira bem simples. É a tentativa dos cristãos separados se reunirem. Por quê? Por exemplo, católico é cristão, protestante é cristão, evangélico é cristão, ortodoxos são cristãos, mas estão o quê? Separados. Então, o ecumenismo é a tentativa de, ouvindo aquele apelo de Jesus que todos sejam um, que ele aconteça. Então, ecumenismo, vamos tomar muito cuidado porque eu tenho ouvido tanta besteira, mas tanta abobrinha em torno da palavra ecumenismo, que é diferente também, só para dizer para vocês, porque o padre fala aqui na TV ecumenismo. O que é isso? É comunismo? Não, ecumenismo. Ecumenismo. Que é diferente, por exemplo, também para ajudar a gente a entender, de diálogo interreligioso. Por exemplo, tem um espírita, ele é uma outra religião, ele não é cristão. Aí a gente vai falar não mais de ecumenismo, mas vamos falar do quê? Diálogo interreligioso. Muçulmano é cristão? Não, não é da religião cristã. É uma outra religião. O que a gente vai falar? Não ecumenismo. Diálogo interreligioso. Mas vamos para frente? A Alessandra pergunta, o ecumenismo e o diálogo, olha, ela já tem claro a distinção. E o diálogo interreligioso está dentro de tudo isso que o senhor está dizendo? É bom a gente situar, se você chegou agora para assistir o programa, o que eu estava dizendo? Que a pergunta do Jairo era, é importante para uma pessoa, ela ter uma comunidade fixa? Para ela celebrar, para ela viver, do que ela ficar em várias comunidades, participando, por exemplo, em vários lugares de missas, sempre em locais diferentes? Aí a gente foi colocando. Na verdade, a dimensão pessoal, comunitária e comunitária é inseparável. É importante ter uma comunidade onde a pessoa vai crescer e vai desenvolver. Se, idealmente, isso não é possível, aí a gente vai vendo as outras formas, onde cada um vai desenvolvendo, mantendo sua espiritualidade, sua vida sacramental, toda a dinâmica da sua vivência cristã, a partir das condições possíveis, não é? A partir daquilo que ela pode. Se é uma pessoa que muda, que se muda constantemente, até por força do trabalho, tem gente que muda com muita constância por causa do trabalho. Não vai ser cristão porque vive na estrada, vamos dizer assim? Não, tem lugar para você viver o cristianismo. E daí nós falávamos, dentro da pergunta, da resposta para o Jairo, que é importante alargar os horizontes. Você não olha só para a sua vivência pessoal, mas você faz parte de uma comunidade. Não é o seu Jesusinho. Não é o seu Espírito Santo. Não é o meu. Vou falar assim, né? Não é o meu Espírito Santo. A minha comunidade, minha paróquia. Se por minha você está entendendo, possessivo. É o meu mundinho. O outro não presta. Ah, eu sou da pastoral tal. Movimento? Oh! Não! O Espírito Santo age de maneiras diversificadas, de maneiras variadas. O Espírito Santo é criativo. Deus é criativo. Então, essa pluralidade é importante. E aí, a abertura, ao mesmo tempo para a dimensão comunitária, para olhar o outro. Para olhar a igreja no Brasil, por exemplo. A igreja no Brasil estabelece determinadas orientações. Por quê? Porque tem um contexto específico. Que é diferente, por exemplo, da Colômbia. Que é diferente do Chile. É uma região que se forma com características. Por isso, tem uma conferência própria para o Brasil. Até porque é um país continental, né gente? Normalmente, cada país tem a sua conferência. Normalmente. Para dizer que naquela região, aquilo que é universal tem que se adaptar. Tem que ser colocado dentro de uma nova realidade. Aqui tudo está pedindo catolicidade. O termo catolicidade não é nome da igreja. É uma dimensão da fé. Catolicidade quer dizer abertura, universalidade. O todo na parte e a parte contém o todo. Legal isso, né? A comunidade é parte de um todo. Então, a comunidade não pode se isolar. Foi o que eu falava já na fase final da resposta do Jairo. Não sei se vocês lembram. Já na fase final da resposta do Jairo, eu falava que a gente tem que ter a dimensão universal, mas tem que ter a dimensão particular também presente. Os horizontes têm que estar na dupla dimensão. Então, tem tudo a ver. Por quê? Porque eu também tenho que olhar a dimensão daquele outro cristão que tem uma... Que professa, a partir do entendimento próprio, uma outra perspectiva. E eu não estou falando já de outra religião, mas eu estou falando de cristãos, mas de cristãos que estão separados. Então, Alessandra, eu diria que a dimensão católica do pessoal, desculpa, vou melhor dizendo, do pessoal e o comunitário também toca a dimensão do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Porque nós temos que olhar, inclusive, para as outras religiões com o olhar católico. Significa o quê? Não se negar a ver a manifestação de Deus também nessas expressões religiosas. Que, ainda que não cheguem a uma expressão máxima ou uma expressão direta de uma revelação como nós compreendemos, cuja plenitude nós acreditamos possuir, ter, mas que são expressões também. A igreja, em diversos documentos, tem falado das expressões de Deus na pluralidade das religiões, por exemplo. Não tem só cristianismo no mundo. Não é? Não é porque eu gosto ou eu não gosto. Não tem só cristianismo no mundo. Então, a gente precisa ter esse horizonte de abertura, esse horizonte de capacidade de entender a dinâmica das próprias religiões. E, na questão do ecumenismo, essa capacidade de olhar para as exigências e não tentar fazer todo mundo de maneira uniforme. Por que, às vezes, o ecumenismo esbarra? O ecumenismo esbarra quando, por exemplo, a gente diz isso aqui é essencial. É essencial mesmo. Porque o que é essencial? Está na revelação. Na revelação porque Deus diz assim. Não somos nós que inventamos a nossa cabeça. Não é o Papa que inventa da cabeça dele. Nós somos servidores de uma revelação, de uma tradição. Nesse sentido, é muito importante a fidelidade a essa tradição, mas não entendê-la de maneira ideologizada. Não entendê-la de maneira partidarizada. Não entendê-la de maneira ideológica. Parcial. Então, às vezes, vai dizer isso, mas isso aqui é essencial. Então, você, evangélico, não. Porque isso aqui, aí vão aparecendo as diversas distinções, que não precisam ser negadas, porque o ecumenismo não é fácil. Por exemplo, é óbvio que você vai conversar com o evangélico. O evangélico entende o papel e a missão do Papa da mesma maneira que nós entendemos? Não! Mas aí a gente vai começar a dizer, olha, como é que a gente pode encontrar uma mediação para o entendimento da missão específica do Papa como sucessor do apóstolo Pedro? Aí a gente vai para a Bíblia, aí a gente vai para a teologia, aí a gente vai discutir. Você está entendendo? Não dá para negar as diferenças. Não dá para colocar todo mundo dentro de um saco e dizer, agora todo mundo igualzinho, assim, ó. Ó, os dedinhos aqui, ó, assim. Está dois centímetros aqui, tem que ficar assim. Todo mundo. Tem que entrar na missa assim, sair assim. Entendeu? Estou exagerando? Estou. Mas é para quê? Porque tem gente que exagera. Ah, isso aqui é tradição. Isso aqui é a Bíblia que diz. Não, calma. Isso aqui foi... Tem uma interpretação, tem um revestimento cultural. Isso aqui não é tão essencial. Então aí a gente precisa discutir, a gente precisa conversar. Por isso que fala de diálogo ecumênico. Não tem possibilidade de crescer o cristianismo se não for através do diálogo. Tá, Alessandra? Então, isso é muito importante. Tem tudo a ver, sim, a dimensão particular, a dimensão pessoal e a dimensão comunitária e eclesial com o próprio ecumenismo. Tá? É tudo que depende o quê? Depende da capacidade de sair de si. Da capacidade de olhar o bem no outro. De não olhar só o negativo. De não ressaltar só a diferença. Tá? Porque dentro do próprio cristianismo, o próprio catolicismo chama, olha só, chama outras comunidades que não são católicas de igrejas. De comunidades cristãs. Chama de cristãos. Chama de irmãos no Senhor. Tá? Então existem alguns critérios que permanecem para determinar se alguém é cristão ou não? Existem. Existem critérios que permanecem. Tá? Isso é importantíssimo. E vamos passar. Obrigado, Alessandra. Um grande abraço e que você saia logo do hospital, que você se recupere, menina. Deus te abençoe muito. Tá? Pergunta do Gabriel. Já estamos indo para o final do nosso programa. Nossa, como passa rápido. Como é bom estar aqui com vocês, né? Mas a pergunta do Gabriel é lá do Iracicoelho. Saudação carinhosa para todo o pessoal do Iracicoelho. A pergunta do Gabriel é. Podemos dizer que Jesus tinha opiniões políticas? E se sim, quais eram? Se por opinião política você entende partidária, não. Jesus não assumiu nenhum partido, nenhuma corrente ideológica do seu tempo. Mas todas as falas de Jesus têm repercussões políticas. Se por política eu entendo política com P maiúsculo. Eu faço sempre essa distinção aqui no programa, né? Quando fala a palavra política, vocês têm que entender. Aqui não está falando de direita, de esquerda, com P maiúsculo. Não está falando de PMDB, PT, PSDB. Está falando de política como a ciência da organização da vida em sociedade. Política. As falas de Jesus tinham repercussões políticas? Claro! Tudo que Jesus falou é neste sentido político. Porque repercute na nossa forma de organização e de vida social. Neste sentido, sim, Gabriel. A fala de Jesus, por exemplo, pela preocupação com o bem comum, a preocupação com o bem de todos, a preocupação com o pobre, com o doente, com o marginalizado. Todas as falas de Jesus encontram repercussões políticas. Políticas vêm de polis, cidade, porque política é uma palavra que é grego, é grega. Vem de polis, a organização da sociedade. Uma coisa é viver sozinho. Quando, por exemplo, você está morando sozinho, quase que a gente não precisa falar. Embora tenha política porque você tem vizinho. Mas veio dentro da sua casa um amigo que começou a morar com você, a esposa, casou. Passou mais de um, já tem uma política. Dentro daquela comunidade tem que ter uma política. Olha, gente, vamos sentar aqui e vamos conversar. Não pode ser assim porque agora você não está sozinho. Agora tem dois. Agora tem três. Está entendendo? Tudo envolve política. A igreja tem uma política. Ou seja, ela tem uma forma de organização social que repercute. Então, todas as palavras de Jesus, se você for olhar para a fé iluminando a política, com certeza. Dá para pegar todo o evangelho e aplicar para o campo político. É isso que faz a teologia. A teologia prática. O que é? A teologia é pegar, encarnar os dados da fé numa ação concreta da sociedade, da vida. Por exemplo, político cristão. É possível falar que um político é cristão? Quando é que ele é? Não é pelo nome cristão. Porque ele pode defender uma ideologia e não ser cristão. Se achar cristão. Né? Mas quando ele reflete no seu agir político, os ensinamentos, os valores presentes dentro do cristianismo. Então, você entendeu, Gabriel, que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Por isso que eu sempre procuro, Gabriel, aqui no programa, deixar muito claro que a palavra política, ela precisa ser tratada. Nós precisamos falar de política. E aí, nós precisamos também distinguir os conceitos para que possamos entendê-los. Para que possamos clarear um pouco mais esse conceito. Tá bom? Gabriel, gratidão pela sua pergunta. Muito obrigado, viu? E com a pergunta do Gabriel, nós chegamos ao final do nosso programa Respostas. Fica aqui o abraço imenso do Padre Adriano para todos vocês. Um abraço carinhoso, cheio de afeto. Sobretudo nesse momento que a gente está meio tenso aí. Que a gente não sabe aqui, né? Se está com influência, se está com gripe, se está com resfriado, se está com Covid. Peguei Covid também. Enfim, mas estamos aqui, pela graça de Deus. Nós vemos muitas pessoas contagiadas. Mas parece-me que os níveis de internação estão bem baixos. Graças ao bom Deus, a ciência também, a inteligência da ciência conseguiu aí. Parece-me que o objetivo principal dessas vacinas estão sendo alcançados. E a gente fica mais aliviado, né? Fiquei só com sintomas de gripe, como muita gente. Solidariedade minha também a todos vocês enfermos. Pedimos a bênção de Maria Santíssima. De Maria, invocada por São Maximiliano como Imaculada. Que Maria nos ajude em nós, que não temos a mácula que ela não teve. Que é esse mal que está entre nós, o pecado. Que ela nos ajude, então, a enfrentar as grandes adversidades e problemas da nossa vida. Por intercessão, então, de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre seus projetos. Sobre sua família, sobre nós, sobre este ano. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gratidão é imensa. O abraço também é proporcional. Fiquem com Deus, meu grande abraço e até o próximo encontro. E a graça de Deus nos permitirá, assim nós pedimos. Grande abraço. Programa Respostas fica por aqui. Valeu! Meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, porque tu me deste a vida. Obrigado.